Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Lucas e reza linda que as minhas férias estão chegando! Então o vídeo de hoje é justamente sobre férias, eu vou tirar uma semana de férias, daqui a três semanas Bom, eu queria contar pra vocês um pouquinho como é que funcionam as férias aqui na Austrália Quando você trabalha num regime que é o equivalente ao que seria o CLT no Brasil Você tem direito a basicamente um mês de férias por ano, isso é igual ao Brasil Porém você não tem, esse valor não é calculado Foi mal, eu tô estacionando aqui Porém esse valor não é calculado por um mês, ele é calculado por horas que você tem disponível Então vamos dizer o seguinte, que você tenha trabalhado três meses, que é um quarto do ano Teoricamente você teria um mês durante o ano, serão quatro semanas Então um quarto do ano, que serão três meses, você tem direito a uma semana, certo? E a partir do momento que você já tem essas férias disponíveis, você já pode ir tirando Você não precisa esperar completar um ano, é muito mais flexível, é muito mais simples Eu tô contando, obviamente, da minha experiência até agora Eu só trabalhei em uma empresa aqui na Austrália, que é a empresa que eu trabalho atualmente Mas eu acredito que na maioria das empresas seja bem tranquilo assim também Porque eu tenho outros amigos que trabalham em outras empresas De vez em quando a gente conversa sobre isso e é aparentemente a mesma coisa Então funciona da seguinte maneira Dependendo da empresa que você trabalha, dependendo do tipo de contabilidade que eles passam e tal Essa solicitação de férias pode ser feita online, que é o meu caso A gente usa um sistema chamado Zero Que é todo integrado pra fazer a contabilidade da empresa, as notas fiscais que ela emite e tudo mais E ela também gerencia os horários dos funcionários, as férias e tudo mais Então como é que funciona? Vamos supor que eu quero tirar um dia só da semana que vem Eu tenho meu banco de... é como se fosse um banco de horas, né? Eu entro lá no sistema, tá falando lá Eu tenho, vamos supor, 70 horas pra tirar 70 horas vai dar, sei lá, X dias, né? Se dividir pelo número de horas que eu trabalho por dia E aí eu posso tirar esses dias, assim, separadamente Se eu quiser tirar só um dia semana que vem, não tem problema Eu vou lá, faço o agendamento E eles vão disparar um e-mail automaticamente pra pessoa, no caso o meu chefe Que tem que aprovar esse leave A gente chama de leave aqui, né? Que é o dia que você vai ficar off, o dia que você vai tirar de folga E aí se a pessoa aprovar, beleza, significa que você tá autorizado Você não tem que ir lá, não tem que conversar, não tem nada Você simplesmente mandou, tá autorizado Beleza, você já pode, né? Obviamente que é bom fazer uma comunicação com o pessoal da empresa e tal Mas é, geralmente é bem tranquilo E a parte mais legal disso tudo é o seguinte Dia 2 de maio vai ser feriado aqui Que é Labor Day, que é o dia do trabalho Então vai sobrar terça, quarta, quinta e sexta Quatro dias E eu vou tirar esses quatro dias de folga Então na realidade Eu tô perdendo quatro dias desse meu banco de horas Mas eu também tenho sábado, domingo Segunda, que é o feriado Esses quatro dias E mais sábado e domingo de novo Se você somar tudo, vão ser nove dias Então eu perco quatro dias das minhas férias Mas eu ganho nove Então, quer dizer, mais que o dobro E dá pra você fazer sempre isso Quando tem feriado É bom sempre emendar Tipo, quando tem dois feriados na semana, então Você pode tirar três dias de folga E emenda tudo, vira nove dias Pô, nove dias é uma mini férias, né? Dá pra você viajar, dá pra fazer várias coisas e tal E apesar que nessas férias eu não vou viajar Não vou fazer nada Eu vou, basicamente, relaxar mesmo Porque eu tô trabalhando demais Então vai ser bom fazer uma pausa aí Tentar ficar mais longe do computador possível Provavelmente não programando Tentar fazer uma reeducação alimentar Fazer um pouco mais de exercício Simplificar um pouco a vida Bom, o vídeo de hoje, então, era pra isso, né? Pra mostrar que você pode tirar esses dias esporádicos de férias aqui E é bem mais flexível E você pode fazer as férias do jeito que você quiser Eu acho muito legal isso, né? Se você quer, sei lá, viajar no final do ano e tal Você não precisa ficar planejando muito tempo antes Você não precisa fazer negociação Porque no Brasil, pelo menos na minha experiência, era o seguinte Ou você tirava o mês completo Ou você tirava duas semanas, né? Que era metade de um mês, 15 dias E aí você tirava, tipo, sempre ou 15 dias ou um mês E tinha que usar, sei lá, três meses antes Pra empresas planejar Pra alguém poder fazer o seu trabalho Nesse período que você vai estar fora e tal Então era um pouco mais chato Agora, eu acho que vale mais a pena tirar A não ser que você vai viajar Fazer uma viagem Igual eu fui pro Brasil ano passado Eu tirei um mês inteiro Na verdade eu tirei cinco semanas, né? Eu esperei acumular um pouco mais E tirei cinco semanas direto Mas, exceto quando é um caso assim Eu acho muito mais legal tirar, tipo, nove dias Igual eu vou fazer agora, né? Vai ser uma semana e dois dias Então você acaba aproveitando mais E gastando menos das suas férias Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá um joinha se você gostou aqui embaixo Que isso me ajuda pra caramba Se inscreve aqui no canal Eu tô fazendo mais vídeos agora Então me ajuda a compartilhar aí Joga nas redes sociais Joga o vídeo nas redes sociais Compartilha os vídeos nas redes sociais Compartilha os vídeos nas... Nossa, cara Tá difícil Compartilha os vídeos nas redes sociais Só pelo link que eu tô pagando aqui Você já podia me ajudar compartilhando Beleza? Espero que vocês tenham gostado Fica um abração aí Até mais Tchau